O Grande Mestre do Céu Entre os mares, espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro lhe tem um ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Quem canta os mares espanta a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Yeah ói 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 Ye, 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 ye Ye, 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 ye